Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre reforços, né? Dois reforços aí que praticamente muita gente dá como certo a assinatura de contrato deles. Um, na verdade, já assinou, que é o Diego Hernandes, vem quinta-feira para o Rio de Janeiro, para já começar a treinar com a equipe do Botafogo. Ah, Diego, mas ele só vai poder estrear em agosto. É, mas já vai conhecer, já vai saber como que trabalha, como que é o ambiente, mas já vai ter essa primeira adaptação. E a outra é a novela Matias Rojas, né? Existem os valores na mesa, muitos sites colocando milhões para cá, milhões para lá. E, ao certo, muita gente disse que já está bem encaminhada e que a assinatura de contrato pode sair a qualquer momento, né? Essa contratação do Matias Rojas, que muita gente considera ele o futuro da seleção uruguaia, né? O grande substituto aí do Arrascaeta. E até a mídia que não gosta do Botafogo aqui no Brasil, todo mundo fala bem desse jogador. Então, é algo que, se acontecer, de repente vai ser um jogador que vai surpreender muita gente da torcida alvinegra, que não ouviu falar muito no Matias Rojas nesses últimos anos. Só para terminar, o De La Cruz, que o Botafogo também tentou a contratação dele no ano passado, ele, tudo indica que ele vai fechar com o Flamengo, né? O empresário dele já está reunindo com a cúpula. E eu sou muito fã do De La Cruz, acho que o Botafogo quase contratou. Faltou um pouquinho ali, talvez, de ser mais incisivo, mostrar para o jogador que realmente queria ele. E acaba que também pode vir aqui para o futebol e jogar no time lá da Lagoa. E amanhã, uma super cobertura aqui do Canal de Fogo, desse clássico que vai dar o que falar, Botafogo e Fluminense, no Stag Nilton Santos, 6 e 1. Valeu, galera! Um beijo, que eu sei o que vocês acham desses reforços. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço! E aí E aí E aí